Fala, galera! Tudo bem com vocês? Muita saúde, muita paz e, enfim, nós vamos falar sobre Baságlia. Escritos Selecionados, Franco Baságlia. É um livro interessante? É! Muito bacana, aprendi muito já com esse livro. No entanto, nós vamos trabalhar apenas com um capítulo bem curtinho, Escritos de Nova Iorque, e eu já vou dar o spoiler aqui. O capítulo é esse aqui, ó. Carta de Nova Iorque, o Doente Artificial, tá certo? Carta de Nova Iorque, o Doente Artificial. Qual que é a ideia por trás? Pô, Estados Unidos, aquela potência toda, né? A gente nem imagina isso até hoje, e acha que também é uma potência em termos de desenvolvimento social. Década de 60, aquele boom populacional, a galera volta da guerra aí, é um campo fortíssimo no desenvolvimento da própria psicologia social, e é implantado lá o Welfare State, né? Aquele estado de bem-estar social. Cara, mas o Estados Unidos é neoliberal, como é que ele implementa um Welfare State? Deve ser porque não é neoliberal, né? Mas, enfim, não é o assunto aqui da nossa aula. A ideia aqui é, temos esse país, essa potência de primeiro mundo, que vai e muda com o programa Kennedy, a forma de ofertar serviço no campo da saúde mental. E aí, pra fazer média, pra fazer propaganda, que nem se faz no Brasil, vamos chamar uma estrela do YouTube ou do Instagram, na época não tinha, então vamos chamar a Basaglia, pra avaliar aqui o nosso hospital, que oferece um serviço de comunidade terapêutica. Pois é, você vai entender isso melhor daqui a pouco. Basaglia vai, com muita humildade, de verdade, então é um texto muito bem escrito, com muito cuidado, a princípio, de boa fé, e vai analisar. Será que nós tivemos alguma mudança com essa forma de trabalhar comunidade terapêutica aqui, com princípios da psicologia comunitária, por exemplo? Será que nós tivemos de fato alguma mudança? A conclusão é não. E, claro, mais propaganda, mudou, os donos do poder mudaram, mas as práticas sociais continuam gerando hiatrogenia, a geração de mais doença, e o compromisso é com a própria artificialidade. Mas pra você entender tudo isso melhor, você precisa acompanhar a nossa aula. Claro, você já leu esse pequeno PDF que eu fiz e vai complementar com o que eu pedi. Já, já. O capítulo em questão trata das conclusões de Basaglia, que Basaglia teve ao visitar uma nova unidade psiquiátrica nos Estados Unidos. O capítulo começa com um voto de fé, mas finda com o entendimento que apenas mudaram os nomes de manicômio para comunidade terapêutica e os responsáveis pelo poder. Os efeitos cruéis dos manicômios não foram, de fato, atacados. E aí vem questão de concurso perguntando por que isso não foi atacado. Porque nós continuamos com as práticas manicômiais, dessa vez com uma nova roupagem, mantendo o compromisso com a própria instituição, o staff, as regras, o status quo. Vamos ver, vamos ver isso. Basaglia foi conferir de perto o resultado do programa Kennedy para doentes e deficientes mentais, década de 60. A proposta desse programa era o de promover o contato direto com a comunidade. Então, contato direto com a comunidade. Será que isso aconteceu? Já sabe. Ele buscava entender a ação técnica e o significado político de uma nova instituição no velho contexto social. Então, de muito boa fé, ele falou, cara, vamos ver, vamos dar uma chance. Vamos lá para os Estados Unidos, aproveita e vai na Disney. Brincadeiras à parte, ele foi lá ver, de fato, se isso daqui funcionava. E sabe que toda ação dentro do campo da saúde mental, cara, é Basaglia falando isso, toda ação dentro do campo da saúde mental vai ter dois parâmetros. Um é a ação efetivamente descrita. Outro é o seu significado político. Então, se houvesse uma mudança efetiva nos Estados Unidos sobre isso na época, provavelmente isso se alastraria para o mundo. Não foi o que aconteceu. Então, havia essa ideia de comunidade terapêutica como sendo algo próximo da comunidade e tal. No Brasil, que eu não vou nem comentar, não vou nem entrar nisso, não deu muito certo a visão de comunidade terapêutica. Lá, menos ainda. As mudanças presenciadas, apesar de tímidas, não são oriundas das necessidades dos manicômios, mas da mudança da legislação. As instituições de violência devem obedecer a nova lei, assim como as instituições de tolerância. Então, isso está lá no início do capítulo. Ele começa já falando sobre isso. Fala da ação técnica e política, a nova instituição no velho contexto que está inserida e tal. Tudo bonitinho, grifado, anotado aqui. E ele vai dar um voto de confiança. Por isso que eu falei, ele começa com muito boa fé, dizendo, cara, nós tivemos uma mudança na lei. Então, todo mundo vai ter que obedecer a essa lei. É o que se espera que essa lei traga, de fato, frutos. É diferente de algumas situações, como nós encontramos, por exemplo, vou trazer esse exemplo porque gravei aula recentemente para esse contexto. Belo Horizonte, você tem mudanças ali nas práticas, uma pressão social muito forte e que depois redunda numa lei, ok? Em outros locais a coisa é o contrário. Você tem mudanças aí na lei e aí a galera, Rio de Janeiro, a galera tenta acomodar, tenta colocar isso em prática para respeitar a lei. Qual que está certo, qual que está errado, eu não discuto isso, porque nós vamos ter falhas dos dois modelos, ainda mais no campo da saúde mental. Perfeito? Mas ele começa com um voto aí de confiança. Se teve mudança da lei, vamos ver como é que a galera se adequa. Só que aí começa o problema. Olha só. E eu deixei um espaço para vocês anotarem aí, porque eu vou fazer essas anotações com vocês. Lá na página 152, eu vou ler aqui um pequeno parágrafo, eu vou ler por quê? Porque eu aprendi a ler na quarta série e eu quero mostrar para você que eu sei ler, certo? Página 152. Capta comigo, depois a gente escreve. As primeiras, ainda explicitamente destinadas à exclusão dos elementos do distúrbio social, essas instituições da violência, certo? As instituições da violência, então, elas estão destinadas à exclusão social. Já vou anotar aqui, então, para não perder o fio da meada. Instituições, instituições, anote aí. De exclusão. Perdão, perdão, eita. De violência. Elas perpetuam o quê? Exclusão dos elementos do distúrbio social. Isso aqui é a parte mais importante do capítulo. Se você leu, se você teve acesso ao livro, você percebeu. Exclusão dos elementos do distúrbio social. Eita, coube. As segundas são essas instituições. A primeira, instituições de violência. A segunda, as segundas são as instituições de tolerância. Anota aí. Tolerância. Certo? Instituições de tolerância. As segundas, a readaptação dos marginais. Como ele coloca aqui. Readaptação. Entre aspas, dos marginais. Perfeito? Cara, isso é genial. Basagli, nem tudo que ele fala eu concordo. Não tem problema nenhum. Contanto que eu consiga passar aqui a informação do texto. Basagli vai falar do seguinte. Isso, no final do texto, que é curtinho, ele alinha. Cara, temos umas instituições de violência e outras de tolerância. O ideal são essas instituições de tolerância e tal. Maravilha. Todo mundo sabe disso. De fato, essa instituição que é travesti de tolerância, que é essa comunidade terapêutica, esse hospital psiquiátrico que nós vamos ver, é uma instituição de violência. E olha, ele não vai falar, a instituição de violência é aquela que promove isso e isso. Não, não. É aquela que esconde os problemas. É aquela que trabalha com a exclusão dos elementos do distúrbio social. Então, ela cria uma artificialidade. É por isso que o subtópico é artificialidade. Ela cria uma artificialidade para manter aquilo ali funcionando. Por quê? Porque o compromisso desse tipo de instituição, eu já estou dando a resposta da pergunta que eu vou fazer lá na frente, o compromisso dessa instituição é manter-se viva. É por isso que tem zilhões de funcionários em relação a poucos leitos. É por isso que tem um arcabouço gigantesco ali de controle social. Porque o objetivo não é tratar. Aliás, para tratar, nós precisamos do quê? Segundo a visão de Basaglia, que é fantástica, nós precisamos de uma integração social. Princípios da psicologia social comunitária, do tratamento terapêutico comunitário, do comunitarismo aqui, para que de fato tenhamos tratamento. Por quê? Tratamento não é dar medicação, gente. O tratamento é fazer com que a pessoa volte para o tecido social, trabalhando, se orientando, tendo autonomia. Jóia? Mesmo que para isso continue tomando medicação. Vamos seguindo aqui, porque... Ah, eu tenho que terminar de ler o parágrafo, desculpe. As primeiras ainda explicitamente destinadas à exclusão dos elementos do distúrbio social e, às segundas, à readaptação de cada vez mais vasta gama de marginais que esse sistema socioeconômico continua a produzir. A instituição manicomial expressa do preconceito quanto à incurabilidade da doença. Permite, assim, com sua própria existência, o surgimento de novas unidades psiquiátricas voltando para o enfrentamento da doença mental, também nos seus aspectos sociais e econômicos. Palavra da salvação. Não para essa galera que está internada. A crítica que o Basaglia vai falar, vai fazer, é a seguinte. O propósito do hospital psiquiátrico é criar mais hospitais psiquiátricos. É dominar a estrutura de saúde mental. Não só no campo formal da saúde, como em outras áreas. Trabalho, educação. Por quê? Quando você marginaliza, institucionaliza, você vai ter consequências disso no tecido social. Então, essa pessoa que está institucionalizada, ela dificilmente vai voltar para ter um emprego. Cara, isso década de 60. E até hoje a gente vê isso. Incrível isso. Não tem mais alguma anotação? Não. Acho que só essas duas aqui são suficientes na página 152. Maravilha? E aí nós temos uma discussão sobre manicômio versus comunidade terapêutica. Uma tabelinha simples que nós vamos fazer aqui. É mais um trecho que eu vou ler para vocês. Perfeito? As instituições do nosso sistema social são apenas um dos muitos instrumentos de integração social. No caso das instituições psiquiátricas, o manicômio cumpria, e cumpre até hoje, isso ele fala na década de 60, sua função mediante a exclusão dos elementos de distúrbio. Exclusão dos elementos de distúrbio. Vamos lá. Manicômio. Mesma coisa lá em cima. Exclusão dos elementos, anote aí, de distúrbio, para manter intactos a sociedade sã e seus valores. Agora, nova instituição psiquiátrica, nova, nova naquela época. A comunidade terapêutica, nascida como recusa à realidade manicomial, propõe-se como uma organização que mantém sua... Essa palavra é grande. Terapeuticidade, na medida em que todos os seus componentes participam diretamente do processo mudança, desencadeado no momento da negação manicomial. Então, vamos anotar aí. Comunidade terapêutica em tese. Vou colocar aqui. Em tese. Na teoria, terapêuticidade. Perfeito? E aí, a crítica aqui, né? Mais uma vez destruída a realidade manicomial dentro da instituição, o processo se detém, caso a situação se configurar como uma reviravolta à dialética da realidade anterior. Ou seja, se a comunidade terapêutica vier a se constituir como uma nova instituição, com suas regras e seus dogmas, pronta para cumprir como uma técnica diferente sua função institucional dentro do sistema social. Então, há uma fundamentação da técnica comunitária aqui. A técnica comunitária nascida como resposta institucional à realidade manicomial. É o que nós vamos anotar nessa segunda parte. Temos uma técnica comunitária. Técnica comunitária. Ok? É assumida como uma nova técnica psiquiátrica em sentido específico. Então, o método manicômio é isolação, controle sobre os corpos, isolamento, perdão, controle sobre os corpos, etc. O método da comunidade terapêutica é a comunidade terapêutica da época, que buscava salvar absolutamente tudo. O método é a técnica comunitária. É trazer a família para perto, é fazer com que a pessoa não durma lá, por exemplo, quando não for necessário. É passar o menor tempo possível na vida do sujeito trabalhando com educação, com trabalho, com tudo. Com tudo. Perfeito? Esses são os principais pontos. A lógica da comunidade terapêutica é a única defesa do Basaglia, gente. E aí eu volto a dizer isso. Por favor, não confundam a comunidade terapêutica da época com a de hoje. Então, o CFP tem aí inúmeras proposições e críticas com relação à comunidade terapêutica. Boa parte delas procede, tem exagero, enfim. Mas não é o tópico da nossa aula. A ideia é a comunidade terapêutica de hoje em dia não é a comunidade terapêutica que se pregava na época. Combinado? Vamos para o vídeo, então. Vamos continuar aqui. A técnica comunitária, a comunidade terapêutica era defendida por Basaglia, viu? A lógica da comunidade terapêutica é a única que permite realmente um trabalho terapêutico, terapeuticidade da situação, a gente já falou sobre isso, em função do seu foco na integração social. Então, vou anotar. Era a defesa de Basaglia. A técnica comunitária nascida como resposta institucional à realidade manicomial é assumida como uma nova técnica psiquiátrica em sentido específico. A negação da dimensão manicomial ocorre, sobretudo, mediante a destruição da existência do manicômio por trás do setor psiquiátrico. Então, a visão do Basaglia. Cara, se de fato nós vamos substituir o hospital psiquiátrico, as práticas do hospital psiquiátrico que mantém o hospital psiquiátrico, mantém o manicômio, elas não devem mais existir. Professor, isso parece ser bastante óbvio. É, só que nessa parte final, a gente já está chegando no final do nosso material, da nossa aula, eu quero que vocês anotem o que ele viu. Então, ele parte de uma ideia como da terapêutica, é uma negação do hospital psiquiátrico. E para chegarmos a essa visão terapêutica comunitarista, nós precisamos fechar o hospital psiquiátrico. O engraçado é que, antes de ler o próprio Basaglia em si, eu encontrei autores dizendo, não, Basaglia não era contra o fechamento do hospital psiquiátrico. Basaglia, outros diziam, é contra e tal. Eu ficava sempre nessa dúvida. Lendo esse livro, em alguns outros capítulos, eu vi que ele é a favor do fechamento mesmo do hospital psiquiátrico. Apesar de alguns autores dizerem, não, não, não é, ele queria reformar o hospital psiquiátrico. Ele é bem radical no fechamento do hospital psiquiátrico, mas, enfim, isso não vai cair na sua prova. Na segunda parte do texto, ele vai trazer uma foto, uma fotografia, uma fotografia do que ele encontrou lá, como sendo uma suposta área de trabalho aqui da comunidade terapêutica. Tá certo? Então, vamos lá. Temos lá no capítulo, na página 155, para quem tiver ainda, quem tiver acesso ao livro. Naturalmente, ainda não dispõe de todos os elementos necessários para uma análise completa da situação, mas creio poder formular uma primeira hipótese crítica de caráter particular ao mesmo tempo geral, a qual necessita, contudo, de verificações ulteriores. Então, ele vai fazer uma análise do local que ele viu, esse Maimonides Hospital do Brooklyn, em Nova York, perfeito, do que deveria ser algo funcionando, pelo menos eu entendi assim, como sendo uma comunidade terapêutica. Você vai fazer umas breves anotações e o texto não vai muito além disso, então fica de boa. Tem que comprar o livro? Não. Não sei se tem na internet isso, mas eu gosto do livro. Leitos, preste atenção. Nós temos quantos leitos aqui? Deixe-me ver, 120, o hospital, ele atendia, é um hospital geral, certo? 120 mil habitantes, atende a uma área para 120 mil habitantes. A pequena cidade, então, servia para dar assistência a 120 mil habitantes, dentro de um contexto do welfare state americano, especificamente com populações que na época eram excluídas, então, italianos, judeus, escandinavos, negros e porto-erriquenhos. Tinha brasileiro? Devia ter, mas muito pouco, ok? Estamos falando de grupos que migraram para os Estados Unidos. A unidade psiquiátrica é constituída por um centro hospitalar de 40 leitos, então, 40 leitos são os pontos principais, 40 leitos para o serviço interno e externo. Temos um staff, uma retaguarda aqui, um staff, eu não coloquei, vou colocar aqui em cima, de 200 pessoas. Essa informação aqui é importante. Pô, Alisson, como assim? Você está falando de uma quantidade absurda de gente, 200 pessoas para que essas pessoas cuidem de 40 leitos? É muita gente, é muita gente para 40 leitos, ok? O staff e a galera que trabalham lá. Na retaguarda da nova unidade psiquiátrica, continua existindo de forma ativa o hospital psiquiátrico estatal. Retaguarda, olha só. Hospital psiquiátrico estatal. Então, acompanha aqui comigo. Nós temos, então, essa criação dessa comunidade terapêutica, só que apoiando a comunidade terapêutica, apoiando a comunidade terapêutica, como retaguarda, nós tínhamos o hospital psiquiátrico. Caso grave, você mandava para lá. E esse hospital psiquiátrico tinha, na época, 6 mil internados. Comunidade terapêutica, 40 pessoas no máximo. 6 mil internados lá. Cara, isso é para angariar a volta, para achar bonitinho e tal. Não era para funcionar, de verdade. Na retaguarda da nova unidade psiquiátrica, continua existindo de forma ativa o hospital psiquiátrico estatal, 6 mil internados, para onde ainda podem ser enviados os doentes definidos como crônicos ou transtornados. Assim, a ação dessa unidade tem um caráter preventivo e não incide sobre a cultura da doença mental, perpetuando assim o preconceito de sua incurabilidade, contra o qual se presume lutar. Então, casos encaminhados para a retaguarda, casos, eu vou radicalizar aqui, que não eram de simples prevenção. Então, casos medianos, com um nível razoável de complexidade, e casos um pouco mais graves eram encaminhados ao hospital psiquiátrico. Adiantava alguma coisa? Se a lógica por trás de uma comunidade terapêutica fosse diferente, como se propunha na época, tipo, cara, não é a questão da incurabilidade, vai interna e tal, coloca lá, cara, porque o sujeito é mais do que a própria doença. Enfim, é a discussão do próprio Pazaglia. Se tivesse sido feito de uma forma diferente, esse apoio do hospital psiquiátrico não existiria, não faria sentido. A artificialidade da instituição. Olha só, lá no tópico 4, eu não vou colocar todos os tópicos, claro, a artificialidade da instituição se revela no não cumprimento concreto da sua própria função primária, tratar do antimentagem, nós já falamos sobre isso, e na criação de uma nova categoria de enfermos, entre os marginais adaptados, produto direto da postura socioeconômica de base. Então, o que significa essa artificialidade? É o compromisso com a própria instituição, vamos colocar assim, descompromisso com os usuários, linguagem atual, barra compromisso, eita, letra feia, em se perpetuar, e barra criação de nova categoria de enfermos, nova categoria de enfermos. E aí no texto, ele vai falar mais sobre isso em outros capítulos, eu não terminei de ler o livro, mas li esse capítulo, que é o que nos interessa, mas ele vai falar desses pacientes que são emotional patients, serão pacientes dependentes emocionais da própria lógica, serão dependentes dessa comunidade terapêutica. Faz sentido isso? A ideia aqui é, eu tenho pacientes que eu consigo trabalhar com uma liberdade um pouco maior, trabalho num aspecto mais preventivo, digamos assim, mas ainda assim eles acabam sendo vinculados e dependentes emocionalmente dessa estrutura, dessa gambiarra criada. então cria-se uma nova categoria de enfermos. Bicho, você não é grave, você não merece, merece estar no hospital psiquiátrico internado ali, se lascando todinho, mas você não está saudável, você não está curado não, você precisa vir para cá, para a comunidade terapêutica. É cruel isso, é bastante cruel. Temos o conceito de marginalidade improdutiva, isso em função do ócio, estou resumindo um parágrafo inteiro aqui, então o sujeito ele fica afastado das condições de trabalho, de produção em si, o Basaglia defende o trabalho nessas comunidades terapêuticas, mas não é o que acontece. Temos agora, não existe uma finalidade terapêutica, eu anotei uma coisa aqui, uma instituição psiquiátrica embasada nessas premissas só pode viver para organizar a própria sobrevivência, exatamente, pronto, organizar a própria sobrevivência, vamos anotar isso. serve para organizar a própria sobrevivência, certo? Serve para organizar a própria sobrevivência. Maravilha! Organizar a própria sobrevivência é exatamente como ocorre nos asilos psiquiátricos, onde não existe uma finalidade terapêutica e o internado deve identificar-se com a realidade da instituição. Então, eles são a regra, não tem discussão. Uma visão terapêutica comunitária, a decisão parte também da consulta à família, a consulta ao usuário, a consulta, todo mundo está participando. Aqui não, é de cima para baixo, então não há de se falar em democracia nesse modelo aqui de comunidade terapêutica que volta a dizer, não tem nada a ver com a comunidade terapêutica hoje em dia. Aí tem o item 7, o item 7 vai falar o seguinte, que nós temos essa oferta para pessoas que não são tão graves. Ah, professor, sobram o quê? Sobram os usuários dessa visão adotada. São as pessoas com usuários, com desvios, o próprio Paz Águila fala isso, marginalidades e desadaptações. Ok? E desadaptações. Então, cara, eu continuo com a exclusão social, só que agora eu não vou pegar aqueles doentes mentais em si, estou falando de forma pejorativa assim, e vou trabalhar só com aqueles que ainda não estão dentro da sociedade, eu vou trazer para cá. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. e aí Bas Águila continua com as críticas ácidas pra caramba. Nós temos um staff de 200 pessoas e o objetivo desse staff de 200 pessoas é auto-justificar-se para justificar a própria presença da instituição. auto-justificar-se e para colocarmos assim justificar a própria presença na instituição. Ok? Pô, professor, explica melhor aí. É como se fosse o Estado brasileiro. Gente, tem um monte de estatal no Brasil. Eu não sou louco e irresponsável de dizer privatiza tudo que resolve isso. O professor está concordando comigo, não estou nem concordando com você nem discordando, estou te falando de fatos. Dá certo em alguns campos, talvez em outros não. na maioria não. Deu certo com telefônica, deu, mas caramba, estão endividados e quem está socorrendo desde o início é o governo. Mas enfim, a ideia aqui é, vamos pegar, o Brasil tem zilhões de estatais, gente. O Brasil tem muita empresa estatal. E aí você tem concurso para essas empresas estatais. Legal, bacana. Qual que é a justificativa desse concurso? Nós temos um monte de empresa estatal inútil no Brasil. Inútil, 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 lixo, peso morto. E para que tem concurso? Para que você coloca mais gente lá? Para justificar a existência da própria agência estatal. Ok? Isso não acontece só nas agências estatais no Brasil, nas empresas públicas. Acontece em tudo quanto é lugar. Perfeito? Na área privada isso também vai acontecer. Você acha que não? Que há uma racionalidade? Isso acontece em todo lugar, meu querido. Cuidado. Abra a cabeça. Perfeito? É uma distorção. Weber já falava disso lá atrás. A burocracia gera mais burocracia. Claro que ele defendia uma outra visão de burocracia. Mas enfim, a ideia é, por que que na saúde mental eu tenho um staff tão grande, nessa visão aqui da Carta de Nova York para justificar a própria existência? O fim é o próprio fim em si mesmo. Não é de melhorar o tratamento, nada disso. A nova lógica do poder, a nova lógica do poder. E aí nós temos os fins, lá no ponto de número 12, eu pulei alguns que são repetitivos. psiquiatras, social workers, social organizers, percebem que esse novo rumo da psiquiatria pode ser uma fonte de enorme poder para eles, por que? Mediante uma tal rede de controle, controle, logo terão nas mãos as redes do jogo social. Portanto, o novo movimento não tem o menor significado inovador e revolucionário, como se goste de defini-lo. Então, a ideia é, a nova lógica de poder é, mudaram os donos de poder, mudaram os donos de poder, mudaram os donos do poder, mas o controle permanece. Controle permanece. Ok? Isso é uma crítica violenta do próprio Basaglia a tudo o que está acontecendo. Qual que é a conclusão no item 13? Não estou nem falando da conclusão do livro em si, do capítulo, que ele repete tudo o que falou. Se o doente mental sofre a impossibilidade de viver dialeticamente a própria realidade das instituições terapêuticas, não o ajudarão a recuperar essa capacidade perdida ou jamais possuída. Então, a base aqui, essa consequência é, continuamos com a alienação. Novas ideologias estão prontas a acobertar as contradições que aos poucos se evidenciam, enfatizando-lhes e tornando-lhes absoluto ora um, ora outro polo. Por isso, os técnicos são responsáveis. Então, mudamos os donos de poder, vieram novas ideologias, tudo muito bonitinho, muito legal, mas assim, na prática, permaneceu a mesma coisa. Consequência, colocarei aqui, artificialidades e alienação, ou seja, nada, de fato, mudou. Perfeito? Galera, é isso, espero que vocês tenham entendido. Curto pra caramba o trabalho do Basaglia, é um autor bem bacana, eu acho que se ele estivesse vivo hoje em dia no Brasil, ele também faria críticas nos últimos 30 anos com relação ao governo brasileiro em todos os níveis, União, Estado, Distrito Federal e municípios, porque essas coisas surgem, essas aberrações, isso aqui é uma aberração, perfeito? E aí você nota, pô, criou tal programa que tem esse objetivo, mas atende isso. Eu poderia passar duas horas aqui citando os programas que eu tive contato, conheci, acompanhei de verdade, o nascimento e a morte. então os governos criam, não é só a União, Estados, municípios criam também, Distrito Federal também, criam programas assim, toscos, absurdos, qual que é o objetivo? Empregar alguém, manter alguém, o objetivo final acaba não sendo o que está sendo alegado, perfeito? Então, muito cuidado, sejam coerentes, não sejam revanchistas, não, ah, só ligo a minha metralhadora de ódio, de raiva, de críticas, de bom senso, quando alguém que eu não gosto ganhou, não, não, com todos os governos, espalhem então, exemplos, amor, perseverança, luta, vitória, mas espalhem também coerência, jóia? Um grande abraço e que fique essa mensagem aqui do Basaglia para vocês, cuidado com as artificialidades, tchau!